da sua fé, independente de que religião que seja, conte a história para a criança, à noite, na hora de dormir, né? E em relação a brincadeiras, procure fazer com seus filhos as brincadeiras que você brincava quando você era criança. Ah, mas como eu vou fazer isso? É claro que a gente vai ter que adaptar, porque na nossa época as ruas eram mais tranquilas e depende muito da história de cada um. Mas na minha época, por exemplo, a gente não tinha internet, né? E como que era na nossa época? Então, vou procurar passar isso para as crianças, de forma que a gente possa até mesmo se divertir com isso também, né? Tire fotos dos seus filhos, às vezes troquem de roupa, façam desfiles, arrumem o cabelo, façam coisas com que o dia a dia seja mais leve, né? Em meio a tantas coisas que a gente já tem que fazer. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham, que passem por esse período com muita paz, com muita saúde e com muita fé de que em breve a gente vai ter de volta, assim, a nossa vida, poder estar com as pessoas e poder socializar novamente. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.